Oi pessoal, um abraço a todos, vem com vaga e vem com o Resumão Colorado, um quadro que eu estou estreando nesse início do mês de janeiro, que vai passar a régua nos assuntos do Internacional, tudo o que aconteceu e claro, projetar o que vem pela frente no Colorado. Eu jogo no ar, sempre pertinho das 10 horas da noite, então se você está vendo o vídeo pela manhã, está atualizado, está vendo agora, está atualizado, tudo sobre o Internacional com a parceria desta empresa aqui que está ajudando muita gente, a Mais Ágil, o que a Mais Ágil faz? A Mais Ágil antecipa o teu fundo de garantia, é o FGTS, para você que trabalha com carteira assinada, antigamente o cara tinha que ter sido demitido ou sair da empresa para pegar o dinheiro, hoje não, hoje tu consegue fazer o saque do teu fundo de garantia, só que você precisa fazer com uma empresa, como essa aqui, a Mais Ágil, que tem credibilidade e agilidade, agilidade para fazer com que o teu dinheiro, o teu dinheiro que está lá, e você tem direito, até 5 saques, ele saia rapidamente e pare na tua conta. Mais Ágil, está aqui o WhatsApp, 55 é o DDD, aqui embaixo para facilitar, no link, no primeiro comentário fixado, você vai entrar em contato com a Mais Ágil, parceiro do Resumão Colorado. O Inter vai contratar, gente. teve debate, no debate raiz entre eu e o Baldasso, o Baldasso está apavorado, porque o Inter não vai contratar, e eu entendo a angústia do Baldasso e de todos os torcedores, até certo ponto eu também fico angustiado, porque eu gosto de reforços, eu gosto de ver jogador bom com a camisa do Inter, e o Inter vai contratar. Está chegando a hora, eu tenho algumas informações importantes, inclusive reforçando aqui, a aproximação do Inter com o senhor Elosmar Maggi, o homem da soja, que está disposto a ajudar o Internacional. Como isso será feito? De que forma ele vai contribuir? De que forma ele vai ser ressarcido? Bom, isso é um segundo passo. Neste momento, o estágio é de reaproximação. Por quê? Ele colocou um milhão na questão do Rodinei, lembram? Para ele jogar contra o Flamengo no Maracanã em 2021? Rodinei foi expulso de forma injusta, e a família disse, vamos deixar aqui os negócios aqui, vamos para a soja, que é o nosso negócio, vamos dar uma segurada no futebol, mas ele está querendo ajudar, e o Inter está tentando investidores também, além do Elosmar. Essa é a informação que eu tenho, e a prioridade é a contratação de um centroavante. Vamos lá, vou desenrolando o fio. Centroavante, como é que está a questão do Joseph Martínez? Não evoluiu. Não se confirmou a informação lá dos Estados Unidos de que o Inter tinha interesse e que estava concorrendo com o Inter Miami para trazer esse jogador. Eu cheguei a especular que pudesse ser uma troca com o Daniel indo para lá. Repito, eu tenho informação e eu trouxe no final de semana. O Inter tem em mãos uma proposta de um clube da Major League Soccer, 600 mil dólares na mão para liberar o Daniel. Essa é a proposta. Não sei se vai sair um negócio, mas tem. Tem essa proposta, tá? Eu cheguei a especular que pudesse ser uma troca. Não é. Não é. Mas não se confirmou o interesse do Internacional, no venezuelano, Joseph Martínez, que pertence ao Atlanta FC. Atualizando outros negócios do Internacional, tá? Outros negócios do Internacional. Cuejar e Quinteiro, que a gente debateu muito na última semana. Quinteiro, praticamente descartado. Ele está entre Flamengo e Atlético Júnior de Barranquilha da Colômbia. Salário acima de um milhão de reais. O Inter buscou informações. Não teve resposta em relação à possibilidade de baixar, reduzir esse salário. Não. Ele quer continuar nesta faixa. E nesta faixa o Internacional não vai conseguir cumprir, não vai conseguir contratá-lo. Então, Quinteiro ou é Atlético Júnior de Barranquilha da Colômbia ou Flamengo. Os dirigentes do Flamengo estão na Argentina para tentar a contratação do Rossi e também do Quinteiro. Cuejar tem chance, mas tem dois detalhes aí. Primeiro, o time dele, o Aulilau, tem o Mundial de Clubes da FIFA em fevereiro. Então, antes de março, não vai se resolver ainda mais com a questão do transfer ban, que é uma punição da FIFA imposta aos clubes que não cumprem obrigações financeiras com atletas ou com parceiros ou com outros clubes. Então, o Aulilau está punido, envolve a situação envolvendo o Micael, que o Grêmio quer contratar também e, por isso, neste momento, a situação está estagnada. Mas, sim, existe uma possibilidade de, antes de março, o Inter evoluir com esse jogador. Não está completamente descartada esta possibilidade. O Inter tem no seu elenco 27 jogadores. Eu ouvi uma entrevista do Felipe Becker, que é o vice-presidente de futebol do Inter, dizendo que o Inter não vai negociar mais ninguém, que ninguém mais vai sair. Pois eu estou dizendo. Já falei do Daniel e o David vai sair. E tem mais gente que pode sair também, como, por exemplo, o Micael, que não consegue entrar no peso. Então, o Inter vai aliviar ainda mais a sua folha. Com as saídas, principalmente de Tyson, Edenilson e outros seis jogadores, a folha aliviou em quase dois milhões de reais. Quase dois milhões de reais. Está legal? Está entrando mais uma grana aí do Patrick. O Patrick está saindo do São Paulo e indo para o Atlético Mineiro por um valor que vai entrar nos cofres do Internacional de um milhão e meio de reais. Um milhão e meio de reais. Já ajuda a pagar uma folha aí. E o Inter fica com mais... ainda fica com 10% do passe deste jogador. Tá? E para fechar, para fechar, já falei sobre o Elusmar Maggi. E para fechar, de Maria. Gustavo Grossi, o homem que comanda a base do Internacional, que conhece o mercado argentino, ele foi questionado na live do Nicola sobre o Di Maria. E ele disse o seguinte, o Di Maria ganha mais que todos os jogadores do Internacional somados juntos. Então, ele não vem para o Internacional. Mais um que nega. O presidente Alessandro Barcelos também concedeu entrevista na ESPN e é mais um que está descartando a contratação do Di Maria. Eu não vou prometer para vocês que eu não vou falar mais sobre o Di Maria, porque estava no supermercado hoje e uma pessoa me chamou. E aí? E o Di Maria? Então, eu tenho que atualizar, trazer as informações. O cenário é esse. O Inter fez uma consulta. Não dá. É muito caro. O Inter quer saber se ele quer voltar agora e ele também parece que quer voltar para a Argentina. Então, esqueçam o Di Maria. Não vamos entrar nessa. Obrigado pelo carinho da audiência. Até a próxima. Mais ágil vai te ajudar. Tchau.